Música Olá minha gente, estamos de volta aqui no TV Sul Esporte hoje, nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2019. Acabou a Expo Agro, agora a vida nova, começando um guachupé novo. João, tudo bem, Fernandinho? Duas edições hoje, né, Fernandinho? Duas edições, agora é 11h30, né? 11h30. 11h30 é meio-dia e depois é 18h30, 19h00, né, João? 19h00. Estamos aí, João, fim de semana bom, né, João? Espetacular, Fernandinho. Você foi na Espo Agro, João? Ô, Fernandinho, eu não fui nem um dia na Espo Agro. Antes que você estava em cima, você montou em cima de um cavalo lá? Não, eu... O Deiroc, o João não subiu em cima de um boi ou cavalo que você falou pra mim ontem? Não, eu estava lá, Fernandinho, ouvindo assim, lá da minha casa, eu moro próximo da Espo Agro, que a gente ouve, né, o barulho, o som, mas não fui nem um dia, Fernandinho. Muito frio. Então, como diz o menino, você não montou? Não montei. Não montou, o João não está montando em nada. Ô, João. Sim. Teve uns amistosos aí esse fim de semana, mas não teve resultado ainda, né? A gente vai pegar, a gente vai dar à noite, né? Eles mandam pra gente, né? Isso. Logo mais à noite. Certo. E tem o quinto campeonato de futebol, teve o quinto, está tendo, né, João? O quinto campeonato de futebol de campo do Pangaré Marquinhos Calçado, né? Fernandinho, o Pangaré faz essa competição já há cinco anos, né? E esse ano aí, vocês disseram muito bem, é o quinto campeonato do Pangaré Marquinhos Calçados. São seis equipes que irão participar da competição. Bar do Goiano, Contabilidade Marjás, Ferreira, Souza e Informáticos, Drogaria Ultra Popular Recanto da Serra, mais supermercado Brita Mil, Sabor de Minas e Unimed. Quais times estão usando? São seis equipes. Seis equipes? Tem bastante, João. Pra você ver... É normal? É acima de 40? Não, esse lá é... Misturado. É idade livre, você entendeu? O Luizinho X tá jogando. O Luiz hoje é o presidente, né? O Luizinho, um abraço, velho, ó. Que comando aí, o Pangaré. A forma de disputa, Fernandinho, eu achei bacana. É um grupo único, com as seis equipes, né? Jogam todas contra si, turno e retorno. As duas melhores pontuadas fazem a final. Ah, é? É, ficou bacana. Não tem chave A, chave B, não. Joga todo mundo contra todo mundo. Duas vezes, né? Ida e volta. E as duas melhores colocadas... Tudo lá mesmo, lá no campo do Pangaré. E que dia que tá sendo, João? Os jogos são realizados, Fernandinho, sábado, parte da tarde, rodada dupla, né? E no domingo acontece um jogo. E nós já temos já... Parte da manhã. Parte da manhã. Nós já temos a primeira rodada já definida. O Leandrão, que é o diretor de esporte, ele sempre passa pra gente, né? A divulgar. Primeira rodada confirmada pela organização da competição. Dia 20 agora, de julho, sábado agora. A bola já rola às 14 horas. Ah, vai começar agora. Vai começar agora. Ah, tá. Tem início sábado agora. 14 horas estará jogando Bar do Goiano e Drogaria Ultra Popular e Recanto dos Anjos. Esse é o primeiro jogo. Bar de quem? Bar do Goiano. Bar do Goiano, ele tá sempre apoiando, sempre patrocinando. Ah, legal, legal. Não sabia, não. Drogaria Ultra Popular e Recanto dos Anjos. Então, uniram-se, né, Fernandinho, as empresas pra montar um time. Bacana, bacana. Às 15h30, segundo jogo, também no sábado, Unimed e Sabor de Minas. Esses são os jogos de sábado. Agora, no domingo acontece apenas um jogo. 10 horas da manhã, estarão jogando mais supermercado Brita Mil. Uniram-se as duas equipes contra Contabilidade Esmarjance e Ferreira Souza Informática. Ô, João, esse Contabilidade Esmarjance, que eu saiba, que eu saiba, é do meu amigo Serjão. Serjão, a mala, velho. Serjão? Serjão lançou eu no futebol também, junto com o Marlinho. Serjão joga? Joga. Joga na lateral esquerda. Ele era goleiro. Você sabe que era goleiro antigamente. É, era um bom goleiro. Depois ele passou pra jogar na lateral esquerda, né? Apoia bastante, defende bem. Que apoia! Nossa, meu Deus do céu! Ô, Serjão, dá uma premiação pra ele aí, ó. Apoia bastante. Não, Fernandinho. Jogador muito técnico. Domina bem. Tem um bom passo. Pai do céu. Avança bem. Um grande abraço pro Serjão, né? Serjão. Como sempre, né? Apoiando. Serjão Esmarjance. Craque na Contabilidade e craque no campo. É, eu joguei muita bola com o Serjão, né, Fernandinho? Então, às vezes, no Independente, nós tínhamos o Independente, né? Mas ele tem tua idade, né? Tem. É, tem tua idade. Aí, às vezes eu falava pro Serjão, jogava pra mim. Você tem 66? Não, vou... Serjão tem meia-meia também. Tem meia-meia. Não, eu sou mais doido que o Serjão. Coritiano rosto, viu? Coritiano mesmo? Serjão? É, olha lá. Não, tô falando sério. É? Coritiano rosto, Serjão. Um grande abraço. Aí, Fernandinho, quando a bola, nós éramos contra-atacados, nós tínhamos a pressão do adversário, aí eu falava, Serjão, e os outros? E ele falou, cadê os outros? Vi a pressão em cima de nós e falou, vamos cobrar os caras, né? Que massa, Serjão. Serjão, a mala, a mala do caramba. Você sabe quando eu trabalhava no banco de São José do Rio Pardo, João? A gente encontrava toda sexta-feira ali no frasquete, pra tomar uma lá, sabe? Encontrava sempre eu lá e tal. Ele tava namorando ainda, nem tinha casado com a Cida ainda. E a gente encontrava, ficava lá, só que a gente não podia encontrar. A gente encontrava, João, pra tomar uma, duas. Aí, tomava... Tomava uma dúzia. Seis horas da tarde, João? Não, não sei se tomava uma dúzia, mas a gente ia até meia-noite. Uxi, Maria. Tomando lá, Serjão. No sábado, começou as festividades, né? Em comemoração ao aniversário do clube. Na parte da manhã, esteve presente aqui nas dependências do clube. O Pita, né? Pita, que jogou também à tarde, a gente já vai falar. O Pita, hoje, ele trabalha aí fazendo avaliações, ou seja, captação. É o captador de garotos da base, né? Ele faz um trabalho pro São Paulo Futebol Clube. O Pita, hoje, a gente teve aí o prazer em falar com ele, né? Hoje, ele reside-se na cidade de São João da Boa Vista. Então, ele corre o Brasil todo, né? Fazendo esse trabalho, essa captação de jogadores da base para o São Paulo Futebol Clube. Foi fantástico. Números de jogadores, pessoal que esteve lá, as equipes, né? E ele olhando, avaliando, analisando. E acredito aí que ele vai passar pra direção, né? Os garotos que ele gostou, que ele achou que tem qualidade, que tem competência, né? Pra fazer esse trabalho com o São Paulo Futebol Clube. Então, na parte da manhã, foi as avaliações, né? A captação dos garotos do Baixo Pé. Cada tempo que ele vai vendo aí o Pita, trabalhando pro São Paulo. Aí, à tarde, né, Fernandes? Veio aí também pra completar o dia festivo. Teve a preliminar, às duas horas da tarde, o pessoal do reumatismo de Tatuí. Reumatismo são amigos do Zé Luiz, né? Fez aí também um jogo amistoso contra veteranos do Guaxupé Canto Clube. Outro jogo muito envolvente, viu, Fernandes? O pessoal de Tatuí venceu o Guaxupé Canto Clube. Estava perdendo, passou na frente, venceu, enfim. Então, ganhou de seis tentos a três do Guaxupé Canto Clube. Jogo de confraternidade, jogo de amigos, jogo sem dar pontapé, sem dar deu. Então, foi legal esse jogo aí envolvendo reumatismo de Tatuí e o veterano do Guaxupé Canto Clube. Aí, Fernandes, você quer chamar o intervalo? Isso, João. Nós estamos terminando o primeiro bloco. Na sequência, João, você continua. Ups, sossegado, tranquilo. Então, tá junto, Ederó, aqui. Vamos para a nossa vinheta, por favor. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Legenda Adriana Zanotto A Conexão e a Direta agora são uma só empresa. Reunimos o melhor de cada uma para oferecer a maior cobertura da região com tecnologia fibra ótica e a mais completa combinação de serviços. Esse é o nosso propósito para tornar a realidade ainda mais tecnológica, acessível e evoluída. E você faz parte dela, pois a mudança é o único caminho para a evolução. E a inovação faz parte de nós. Prepare-se, o novo está apenas começando. Conexão. Conecte-se com agora. O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte lazer. Natação, musculação, wai-tai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club. Único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. Olá, minha gente. Estou de volta aqui no TV Sua Esporte. Nesta segunda-feira, agora, às 11h30, meia-dia. Hoje tem dois programas, gente. Em um às 18h30, às 19h, como diz meu amigo João Augusto. O ovo futuro Casa Grande. João, pode continuar, que você estava dando sequência. Vamos lá, Fernandinho. Dando sequência, né? Depois aconteceu o jogo que é esperado pelos associados também, pelos não associados. Enfim, envolvendo o Márcio Futebol Clube de São Paulo e o Márcio do Guaxupé Country Club. Fernandinho, fantástico, né, Fernandinho? É, né? As dependências do clube totalmente lotadas, né? Gente do lado de fora do Alambrado, no estacionamento, dentro das arquibancasas, aos arredores do campo, atrás dos gols, do outro lado de lá onde fica a tribuna, né? Então, o pessoal compareceu, né, para ver esse jogaço envolvendo São Paulo e o Guaxupé Country Club. Fernandinho, placar, 7 a 3 para aí a rapaziada do São Paulo Futebol Clube. Os gols foram marcados pelo São Paulo. Aluísio Chulapa, Fernandinho, fora de série. Aluísio Chulapa fez 3 gols. Leandro Guerreiro, jogador que jogou no Corinthians, no São Paulo, no Botafogo Ribeirão Preto. Trabalhou na Rússia, jogou no futebol da Rússia. O Leandro Guerreiro fez 2 gols. O Kim, foi um que jogou na base do São Paulo. Jogou no Brasiliense, jogou num time mais pequeno, depois da base. E o Landinho também, que entrou no segundo tempo, fazendo o último gol do São Paulo. Descontando para o Guaxupé Country Club. O Giovannini, a marca do artilheiro, fazendo 2 gols. E o Rogério Edivar, que entrou no segundo tempo, fazendo o terceiro gol. Então, aí, os números. São Paulo 7, Guaxupé Country Club 3. Fernandinho, o São Paulo Futebol Clube jogou e ganhou com essa constituição. Veja bem, os goleiros, foi combinado, Fernandinho, que seriam de Guaxupé. No primeiro tempo, foi o Fabiano. Fabiano é de Guaxupé, jogando para o São Paulo Futebol Clube. No segundo tempo, entrou o Mauro Gil. Então, o Fabiano e o Mauro Gil foram os goleiros do São Paulo. Batista, na lateral direita. Os dois zagueiros, César, Ronaldão. Depois entrou o Juninho Cavallo, de Guaxupé também, mas é São Paulino. Participou no lugar do Ronaldão. E Esquerdinha, bom lateral, jogando na esquerda. Depois entrando o Landinho. Meio campo, Fernandinho. Para você ver, Vitor, Júnior e Pita. O Vitor saiu, entrando o Anselmo. O Pita saiu e entrou o Ziza. O Ziza também jogou na barra do São Paulo. Jogou em times menores, mas teve com a galera aí. À frente, para você ver, Miller, Aloysio Chulapa e Leandro Guerreiro. O Miller saiu, entrou o Kim, número 13, também jogador de velocidade. E entrando ali o Gama, o Gama é outro jogador que jogou na barra do São Paulo. Jogou em várias equipes menores, inclusive comercial de Ribeirão Preto. Ele falou com a gente. Então, eu falei, essa é a equipe do São Paulo. Agora, Fernandinho, fantástico, viu? O pessoal não é jogadores assim. Geralmente, quando tem essa estrutura toda, às vezes é jogador enjoado, jogador chato. Então, a gente trabalhou pela Rádio Clube, transmitindo o jogo. A gente conversou com todos, conversamos com todos eles, entendeu? Todos eles fantásticos. Falamos com o Vitor, falamos com a Aloysio Chulapa, falamos com o Miller, Leandro Guerreiro, entendeu? Ronaldão. Ronaldão, ultimamente, estava fazendo uma função de gerente de futebol da Ponte Preta. Seleção brasileira, Miller, Seleção brasileira. Enfim, foi um jogo, Fernandinho, agradável. Então, quando encerrou o primeiro tempo, a gente pensou que não ia acontecer o segundo tempo, Fernandinho. Por quê? Os torcedores, não é que invadiram, queriam estar perto dos jogadores, dos ex-jogadores. Então, o campo ficou totalmente cheio de torcedores junto com os jogadores. Miller, Aloysio Chulapa, Vitor e assim por diante. Mas foi fantástico. O Fernandinho venceram por sete tentos a três, jogando muita bola. O pessoal tem muita tranquilidade. Não corre atrás da bola, Fernandinho. A bola corre, mas os caras não correm. Dá só o Luiz... Deixa eu fazer, Aloysio Chulapa, a estrutura do homem é muito grande, muito forte. Levantou fumaça nos dois zagueiros do Baixo Pé Cantecude. Bagunçou o Coreto. Fez três gols. Você pega o Leandro Guerreiro, gente, joga muita bola. E Fernandinho, parece brincadeira, mas todos fininhos. Não tem nenhum barrigudo, não. É só o Anselmo, né? O Anselmo, mas entrou no segundo tempo, mas tem um bom passo de bola. Dá um tapa na bola. Mas foi uma tarde bacana, uma tarde muito, muito, diríamos assim, abrangente, né, Fernandinho? Em prol do aniversário do Baixo Pé Cantecude, 84 anos. Então foi mais uma tarde fantástica. E a garotada de São Paulo, né? Depois teve a confraternização entre eles, e o pessoal também do Tatuí, associados, e assim por diante. Mas ficou bacana, né, Fernandinho? São Paulo, 7x3 contra o Baixo Pé Cantecude. Ô, João, você tem... Até no campeonato de Guaranésia... Guaranésia, quem passa pra nós, Fernandinho, é o Luiz que esteve aqui, né? É o Bombril. É, então o Bombril, então geralmente ele costuma... Um abraço ao Bombril. É, um grande abraço ao Bombril, ele é a tarde, aí ele passa pra gente, pra gente divulgar os resultados. Mas tá tendo então ainda, né? Tá tendo, tá acontecendo. Ficou esse período agora, a gente parece que deu... É, tá acontecendo a terceira rodada, né, agora, aconteceu no sábado, aí o Bombril manda... À noite a gente deve pegar. À noite a gente passa os resultados. Ah, legal. Guaranésia, o pessoal, nós temos uma audiência muito grande em Guaranésia, né, João? Muito grande, a galera gosta de ouvir o... O pessoal de Guaranésia lá, um abração, gente. Que Deus abençoe a todos. Fernandinho, outra coisa, só pra nós fechar ainda do Márcio São Paulo, eu achei bacana. O primeiro tempo, quem apitou foi o Juninho que doce. Os auxiliares foi o Lévio Duarte Borósio, o Gaúcho, e o Eliezer Ribeiro Lúcio. No segundo tempo, quem apitou foi o Lévio Duarte Borósio. Ele tava na bandeira de assistentes, ele apitou no segundo tempo. Continuou aí o Eliezer Ribeiro Lúcio e o Robson de Paulo Ferreira. Então, também até na arbitragem teve as modificações. Ficou fantástico. Não comprometeram, não influenciaram nada no resultado. 7x3 pro São Paulo. Ô, João, um abraço lá pro Marlin, né? Marlin, graças a Deus. Marlin, um abração pra você. Fernandão. Fernandão, supermercado Toninho, o Láurice. O Láurice é brincadeira, né? Sou venerante. Ele falou pra mim quando jogou Cruzeiro Atlético, que ele falou ser o Cruzeiro pra ganhar de 3x0 do Atlético. Ele acertou. O Marlin falou 2x0. O Láurice acertou. O Láurice é cruzeirense, né? O Láurice é atleticano. Atleticano? É. Verdade? Mas ele falou que o Cruzeiro ganha 3x0. Ele não é cruzeirense? Acho que ele é atleticano. Ele acertou. Um palpite bom. E a turma toda lá. Gente, ô, João. Vamos falar assim. Vamos dar uma panorâmica aqui. Gente, à noite tem mais esporte. Tem muita coisa pra gente falar. Tem muita coisa. E o Campeonato Brasileiro da CLB, gente, tá aqui assim, ó. João, primeiro lugar, Bragantino, 19. Segundo lugar. Olha pra você ver como é que a ponte subiu, João. Subiu. A ponte tava em último. Tá. E os Grandão perderam tudo agora essa semana, né? Perderam. Grandão que eu digo, no estilo da segunda divisão. Bragantino, 19. Ponte Preta, 18. Atlético Goianense, 17. Agora, olha só, gente. Quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, respectivamente, ó. Botafogo, Londrina, Figueirense, Esporte e Paraná. João, tudo com 16. Sim, tá na cola dos líderes. Então, João, três pontos na frente, atrás do líder. Do líder. João, e assim, ó. Então, todos no quarto lugar. Vai pegar fogo, João. Agora, o Bragantino perdeu para o Paraná Clube, né? O Paraná é cardido lá. É, o Paraná é problema. Eu coloquei em paz na loteria. Mas lá, Fernando, tinha um bom jogo. Eu vi os melhores lances. Mas mesmo com a derrota, o Bragantino continua aí na liderança com 19 pontos. É, os outros times perderam também, né? A ponte vem crescendo, vem nas mãos do Jorginho, treinador, jogador de Jorginho. Jorginho, ponto de rei, jogou no português, o Porto, jogou no Palmeiras. Então, vem crescendo nas mãos do Jorginho. Outro time que subiu também, o Atlético Goianiense, João. Atlético Goianiense. Quem caiu foi o Botafogo de Ribeirão. O Botafogo. Mas o Botafogo perdeu, Fernandinho, de 3 a 2, para o Brasil de pelotas. Um jogo muito movimentado. Em casa, né, João? Em Ribeirão. Uma zebra, viu, João? Não pode deixar escapulir. Poderia estar à distância. Chegando aí, talvez, a liderança. João, o Figueirense também subiu. Londrina deu uma caída também, porque ele estava lá em cima. Mas o Sport subiu, gente. E o Paraná subiu também. João, agora 17º, 18º, 19º e 20º. Respectivamente, São Bento com 8º, Guarani com 5º, América com 5º e Vitória com 4º, João. Vitória perdeu de novo, João. Bom, Fernandinho, essas equipes, olha o Vitória. Foi campeão brasileiro, foi campeão... Perdeu em casa do Cuiabá, João. Perdeu em casa. Fernandinho é ruim, porque os torcedores começam a questionar. Os torcedores das torcidas organizadas... Que não abrem o olho, não, que vai para a terceira, hein? Sim, do jeito que está, nesse caminho que está indo aí, nessa toada, diríamos assim, é muito pouco para uma equipe do tamanho do Vitória. A mesma coisa, Fernandinho. O América Mineiro. Tomou de 4 a 0. Isso aí, João, eu vou pegar a rabeira tua. Foi a nona rodada, gente. Olha a nona rodada aqui que deu. Olha, São Bento 2, Sport 2. Vitória 0, Cuiabá 1, João. Criciúma 2, Curitiba 1. Sim. CRB 2, Guarani 1. CRB encardido em casa, hein? Ponte Preta 3, Oeste 2. Que jogão, hein, João? Jogão, Fernandinho. Que jogaço. América 0, Figueirense 4, João. Não pode. O América, pelo tamanho que tem, a estrutura que tem, considerando a terceira força do futebol mineiro, chegar nessa draga, nessa dinista danada aí, está ruim. E o Figueirense, que lugar que está? Deixa eu ver o Figueirense, que lugar que está. O Figueirense está em sexto, João, com 16 pontos, hein? É uma equipe que estruturou, Fernandinho, contratou para se manter na Série B e tentar subir, acesso para a Série A. Trabalhou certo. João, agora, Atlético Goianiense 2, Veranova 0. Clássico, Clássico de Goiás. O Atlético vem bem. Bom, esse aqui nós já falamos, Botafogo, já falamos, né? 3x2 Brasil de Pelotas. Nós falamos nele? Brasil de Pelotas. Nós já comentamos. Paraná 2, Bragantino 1. Foi uma surpresa, assim. Jogamos, jogamos, Fernandinho. E o Operário 2, Londrina 0, gente. Ó, também é clássico do Paraná também. Agora, esse Operário, Fernandinho, começou mal o campeonato brasileiro da Série B. Mais ou menos, aí, 4 ou 5 jogos, começou a reação. Para você ver, ganhou do Londrina. Londrina montou um bom time. Tem uma boa equipe na Série B. Boa equipe mesmo, João. Para subir também para a Série A. Agora, aí, o Operário faturou. Agora, Fernandinho, veja bem. O América Mineiro, o torcedor já foi lá no CT, lá na Drummond. Eles já começaram a pichar os muros. Como sempre, vergonha. Tínhamos sem vergonha. Entendeu? É, agora, tudo é dinheiro, Fernandinho. Isso é do brasileiro, é assim. É dinheiro. Para você montar uma boa equipe, financeiramente, você tem que estar bem. Você tem que dar com o D. Tem que, é. E tem outra coisa. Todas as equipes, se você analisar, não só da Série B, algumas da Série A, que não tem essa condição de fazer um time de estrutura para se manter ou para chegar mais acima. América Mineiro, própria vitória. Está nessa draga aí. É isso aí, João. São Bento e Sorocaba. Nossa, está acabando o tempo. Gente, eu vou... Nossa, passa rápido demais. Ó, o Campeonato Brasileiro da Série A, gente, a décima rodada teve, ó, Grêmio 2, Vasco 1, Fortaleza 2, Havaí 0, São Paulo 1, Palmeiras 1, Bahia 0, Santos 1, Flamengo 6, Goiás 1, Cruzeiro 0, Botafogo 0, Corinthians 1, CSA 0, Atlético Paranaense 1, Internacional 0, Chapecoense 1, Atlético Mineiro 2 e hoje tem Fluminense e Ceará. E se o Fluminense ganhar, aí põe o Cruzeiro na lanterna. Na lanterna. Porque ontem o Cruzeiro estava na lanterna, na ponte, o Chapecoense estava empatando com o Galo, né? Sim, é. E aí, tomou o segundo gol no finalzinho, aí o Chapecoense caiu, o Cruzeiro saiu também. Os Cruzeirense hoje vão torcer de todas as formas para o Ceará, né, Fernandinho? Para o Ceará ganhar do Fluminense. Com certeza, João. Ó, João, está aí, ó. Gente, tem muito mais coisa para a noite. E, né, João? A gente, a noite, a gente fala. A gente vai travar tudo isso. Tá bom, gente? Eu tenho um bom dia e a noite estaremos aqui, tá? Um abraço, João. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.